Mais aguadas para os jacuipenses! A gestão Cidade Mãe continua realizando manutenção e limpeza de aguadas em toda a zona rural do nosso município. E com as chuvas do começo do mês, os açudes da Cerrada, do Cedro e de Cier encheram. O prefeito Zé Filho falou para a população desta importante melhoria. Queremos agradecer a Deus nesta oportunidade de estarmos aqui hoje, do lado do vereador Frank, do lado do vereador Ninho, aqui no açude do Cedro. A gente chega aqui para dizer assim que valeu a pena, a luta, o esforço, de que todos nós juntos fizemos para que tivesse tempo de ter limpado essa aguada tão importante que tem servido tanto a toda a nossa região. Por isso eu quero aqui nesse momento dizer que é assim, com trabalho, com coragem, com determinação e na hora certa tomar ações necessárias que vem trazer naturalmente o benefício do nosso povo. Por isso eu quero nesse momento agradecer carinhosamente a todos que participaram aqui da limpeza, aos funcionários que estiveram aqui naquela oportunidade, fazendo mutirão de domingo a domingo. De modo que eu quero aqui nesse momento agradecer a Deus e que a gente possa daqui para frente cuidar, organizar e zelar desse açude e de tantos outros que nós limpamos açudes públicos do nosso município, cuidar e organizar para que a gente possa no futuro estar enfrentando este ágio como nós passamos dois anos atrás. Então, um forte abraço. Há muito tempo o Riachão não via um trabalho desses. Nunca se limpou tantas aguadas em nosso município. Um importante trabalho que prepara para a chegada das chuvas e traz melhorias para a população. É a Prefeitura de Riachão fazendo mais pela zona rural. Prefeitura de Riachão do Jacuípe, cidade mãe. Seu nome carrega na história a força desse grande ri.